No asfalto, como é que vai? Liso, né? Vai liso, filho. 5 reais de álcool nós mandamos pra caramba já, filho. Isso é bom, mano. E a mecânica, né? Não é. Original. Reza a lenda que é original, né? É original mesmo, pô. Abre ali, olha ali, ó. Original. Abre ali, olha ali, ó. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri